Petinho, tia, se liga, educação animal que a gente preparou pra você e pro seu pet. Hoje na série Onde Eu Errei, a gente vai te ensinar como que eu faço pra passear com meu cachorro de uma maneira legal, de uma maneira gostosa, tá? Que seja prazeroso pro seu cãozinho e pra você, evitando aqueles puxões e sair carregado ali igual louco no meio da rua, tá bom? Mas antes, partiu vinheta! Eu sou o Tio Petisco e hoje eu vim te ensinar como que eu faço pra passear com meu cachorro de uma maneira correta. Primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é o seguinte, é o uso desse objeto aqui. Ele é muito mal falado porque as pessoas não sabem utilizar. E além de tudo, ele tem um grande problema. O nome dele, enforcador. Poucas pessoas sabem que enforcador tem lado, tá? E como que é pra você trabalhar com ele? É assim, ó. Se o cachorro tiver no meu lado esquerdo, olha o trabalho do enforcador. Esse toquezinho ele libera. Dá pra ver, tio, que ele abre sozinho? Ó. Se eu pegar esse mesmo enforcador e colocar ele do lado oposto, quando eu der o toquezinho, olha o que acontece. Ele travou, tio. O enforcador tá aqui. Lugar da guia. No seu dedo esquerdo, de frente pro seu cachorro. Você vai colocar o colar aqui. Esse... Vem cá, Doninha. É o movimento do colar. Tá vendo que ele solta sozinho, ó? Esse deslizar que você tem que fazer. É esse movimento aqui, ó. Esse incômodo aqui vai gerando um desconforto no cachorro. E esse desconforto, o cachorro aprende a passear e andar com esse desconforto. Ele começa a acreditar que todo passo que ele precisa dar, ele precisa ter esse desconforto. E você começa a ensinar o seu cachorro a andar puxando. Porque ele acredita que pro próximo passo, ele precisa puxar. Então a gente tem duas regras aqui. Primeira, o enforcador do lado certo. Livre. Solto. Soltinho. Não é pra tá assim, puxando. Não é pra você pegar seu cachorro, pôr aqui do lado e sair assim, arrastando ele. Não é isso. É aqui. Soltinho. Segunda coisa que a gente vai colocar. Uma guia. Uma guia de um metro e meio, tio. Não pegue uma guia menor. Uma guia oficial de um metro e meio. Aqui, ó. Mosquetão legal. Você tem que procurar um mosquetão bom. Sempre procura essa bundinha no mosquetão aqui, ó. Se quebrar, você perde seu cachorro. Então você tem que ter um mosquetão bom. Tá bom? Um metro e meio. Por que um metro e meio, tio? Uma distância padrão legal pro seu cachorro tá aqui com a guia frouxa e conseguir até o poste cheirar sem que ele tome um tranco na hora que ele vai encostar no poste. Porque se ele tiver aqui com a guia frouxa e você tá com a guia curtinha e a hora que ele vai cheirar e ele toma um tranco, ele tomou aquele reforço, tá? Isso é um reforço na hora que ele teve o prazer de cheirar e satisfazer a necessidade dele física. O que que acontece? Toda vez, toda essa repetição, você vai repetindo, vai repetindo, ele começa a acreditar que ele precisa passar por aquilo pra poder ter a necessidade dele suprida. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai tacar a ponta da guia, guia frouxa, tá? O cachorrinho tá aqui, guiazinha frouxa e é isso aqui, ó. Guia frouxa. Só. E passear. Pessoal, o baby tá aqui, ó. Primeira vez que eu tô pondo a guia nele. Nunca coloquei. Ele é maluquinho, ele tem o costume da rotina aqui de casa, mas a gente nunca passeou com ele. Aqui tem várias distrações, não é um lugar ideal pro primeiro dia dele, mas a gente tá aqui ensinando e pra mostrar pra vocês como é no seu dia-a-dia, como vai dar errado aí. Então o intuito é realmente que ele não faça da maneira correta, né? Ele já tá acostumado a sempre brincar, então ele tem aqui, sempre fica no meu pé, mas a gente vai ensinar isso pra ele aí, mesmo com essas distrações, pra simulando o cachorro que já tá com problema aí no seu dia-a-dia, tá bom? Passear a ponta da guia. Ó, é isso aqui. Muito bom, baby. Ó, ele foi lá, eu mudo de direção. Isso, baby, muito bom. Só mudei de direção, tio. Só isso. Muito bom. Guia foi esticar, ó, eu mudo de direção. Passou pra mim. Muito bom, garoto. Isso, babyzinho. E se o seu cachorro ficar pra trás, abaixa, agrada ele. Se o seu cachorro for pra frente, vira de costa e vai pro outro lado. A hora que ele virar de costa e começar a vir pra você, você agrada ele. Muito bem, garoto. Ele passou pra você, você vira de novo. Dica importante aqui, tio. Não queira ensinar o seu cachorro a passear querendo chegar a algum ponto, tá? As pessoas têm mania de querer, ah, vou ensinar o meu cachorro a passear, mas eu preciso ir na padaria. Não. Treino é treino. Tá? Eu vou sair pra fora de casa, ou até dentro de casa, se o cachorro for muito agitado, não tem problema. Mas eu saí e eu não quero chegar a lugar nenhum. Se eu precisar ficar indo e voltando ali na frente de casa, até ele acostumar e começar a olhar pra mim, não tem problema. O que eu quero criar no meu cachorro é que ele comece a perceber, comece a interagir, que ele comece a falar, olha, eu tenho que ficar focado nele. Nossa, eu me perdi dele, eu tô indo pra cá, tum, tomei um tranquinho, olha, eu tenho que ir pra lá. E é, tranquinho, não é pra você dar tranquinho, tá, tio? Não é pra você dar tranquinho, é ele que vai tomar porque você só vai mudar de direção. Você tá com a guia frouxa e vai mudar de direção. Sem correr, sem puxar forte, nada disso. Você pode prejudicar a traqueia do seu cachorro, é perigoso, tá? Então sempre que a guia frouxa tá passeando e a hora que ele for ir muito afobado pra lá, a guia vai esticar, eu mudo de direção. O cachorro vai tomar esse tranquinho aqui, é esse aqui, ó, ó, o enforcadorzinho liberando, tá vendo? É isso aqui, quando ele tomar esse tranquinho aqui, ele vai olhar pro lado, vai me ver indo embora, falou, opa, tem que ir atrás dele. Passou por mim? Eu agrado muito bem, garoto, bravo, lindão. Passou reto fundo de novo. É devagarinho. E o cachorro aprende isso muito rápido, tá? A gente tem um videozinho aí de um dos nossos amigos, é amigo e cliente, né? Ele pegou, fez um videozinho, fiz uma vez com o cachorro dele aqui na frente de casa do caninho, mostrando isso pra ele. Ele praticou na casa dele e já tá o vídeo aí pra vocês verem o resultado. O importante, ele tá dentro da casa dele, é um cachorro, é um pastor Bergman Linoa, é um cachorro agitado, e ele tá ali no lugar controlado. O que ele vai fazer? As distrações, os níveis de distrações vão aumentando gradativamente. Não adianta você pegar um filhotinho desse e querer ir numa praça num dia de encontro de cachorro. Não vai rolar, tio, vai dar besteira. Você vai passar nervoso, você vai estragar o seu treino. Lembre sempre disso, você tem a distração pra controlar. O local que você vai tá ali treinando, tem que tá primeiro calmo. E depois você vai pôr nas distrações, ele vai conhecendo outros cães, vai conhecendo a guia, ele já tá mais focado em você. E se você usar uma guia tamanho padrão, seja até maior ou menor, mas ela tiver um tamanho único, você vai perceber que ele vai começar a andar, quando quase a guia vai esticar, ele para e olha. O cachorro começa a ter a percepção do espaço e da distância que isso vai acontecer e começa a brecar antes. Eles aprendem isso muito rápido, tá? Eu não sou contra a guia retrátil, eu uso pra alguns determinados treinos. Mas se você quer passear com o seu cachorro sem que ele arraste, não é a ferramenta correta. Muito menos o peitoral. O peitoral, eu uso também o peitoral. Tem treinos que eu preciso do peitoral, mas se eu preciso que o meu cachorro não me puxe, não faz sentido eu colocar um peitoral pro cachorro ter mais prazer e mais conforto em tracionar. Porque o peitoral, ele é feito pra isso. Dá conforto e segurança pro cachorro tracionar. Somente pra isso. As empresas acabam fazendo um comércio disso e acabam inventando guias com mola, peitorais com borracha que amortece. Isso só prejudica seu treino. Isso é pra vender, tio. Pra vender, tia. Não gaste dinheiro nisso, porque você vai perder seu dinheiro. Seu cachorro vai te puxar cada vez mais. Tem aquela molinha e ele tem aquele prazer de quando ele faz força, aquela molinha estica e ele ganha um pouco mais. Ele ganha um pouco mais. Esse prazer que você dá pro seu cachorro, você pode dar na proteção. Não na hora do passeio. Se você tá com a sua guia aqui e a guia começa a deslizar na sua mão assim, e fazer isso aqui, o cachorro aqui, vamos supor que aqui. E vai deslizando, vai deslizando e vai puxando. Essa sensação de ganho pro cachorro é muito prazerosa. Você pode usar no treino certo. Não vai usar isso na hora do passeio. Vai dar problema. A gente já tem vídeo ensinando, mostrando quando que você vai poder começar a adestrar seu cachorro. Tá aqui no cardzinho. Tem vídeozinho ensinando de como o cachorro faz pra parar de morder. Aquele cachorro que gosta de brincar com ele, com a mordida. Como que a gente faz pra trabalhar isso. E como eu ensino desde filhote. Não deixe, é claro, de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Toca o sininho. Próxima dúvida pode ser a sua e você não vai ser notificado. Tá bom? Manda os comentários aí pra gente. Tamo no Facebook, Instagram, Tio Petisco e tudo que é lugar aí. Segue a gente, por favor. Dá aquele like, não custa nada. Valeu? Partiu, Petisco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho